A pita Alício Pena Júnior, a bola tá rolando, começa aqui Vasco e Grêmio, o Fernando Pras. Alício Pena autorizou, Douglas levantou, que bola perigosa pro goleiro do Vasco, ele tava um pouco adiantado, hein? Agora fez aquela curva, né? Cê tá vendo de novo, ó. Tava adiantado o goleiro, mas acabou dando um tapa e colocando pra escanteio. Douglas, devolução pra ele, Douglas. André Lima, Douglas, vai evoluindo bem, no bate e rebate, a bola ainda é do Grêmio. O Lúcio tá pedindo lá pela esquerda. Deu o corte, pé direito, finalizou pra fora! Assustou lá o Fernando Pras. Lédio Carmona, 0 a 0, Lédio. O Vasco tenta subir um pouco mais agora, sempre pelo lado do Fagner, o Eder Luiz também cai pelo lado direito, mas o Grêmio continua mais perigoso na frente. O Grêmio ataca com mais gente, o Grêmio tem um sentido coletivo mais apurado que o do Vasco nesse início de jogo. Cê vê que sobe o Gabriel, sobe o Douglas, Lúcio aparece, o Jonas se movimenta muito e o André Lima fica lá dentro da área como pivô. 0 a 0 aqui em São Januário, é o primeiro tempo, escanteio batido, olha o desvio de cabeça pra assustar o goleiro Marcelo Groi. Tá voltando ali o Dedé, vamos ver de novo, ganhou lá em cima e o goleiro ficou apavorado. 1,93m, né, subiu muito, né, subiu ali com o Rafael Marques, que é mais baixo que ele, tem 1,85m. É o Roberto de primeira, Fagner tá jogando, Felipe tá pedindo pelo meio, meteu pro Eder, ajeitou, pé esquerdo, bateu, toca no travessão, a bola do Eder Luiz, que jogada espetacular, Felipe. Cortou o paulão, levantou a galera do Vasco, Lédio. A jogada foi espetacular, porque o primeiro, a velocidade do Fagner, aliada ao belíssimo passo, lançamento que ele deu pro Eder Luiz, e a rapidez do Eder Luiz, misturada a técnica que ele tem, belíssima conclusão. A jogada toda foi linda. Você viu ali a galera do Vasco, olha o Eder chegando de novo, agumou, pé esquerdo, tiro do goleiro! Gol do Vasco! Eder Luiz, 15 minutos de jogo em São Januário. Há um minuto atrás, ele meteu uma no travessão. Agora, bem lançado, tira do goleiro, e o Vasco faz 1x0 no Grêmio. O pacote de contratações do Vasco, incluindo esse aí, Zé Roberto, que deu belo passo pra ele, o Eder Luiz é o jogador que mais funciona, mais importante nesse Vasco, do Campeonato Brasileiro. Tanto que ele assumiu o papel de artilheiro do time, sem ser artilheiro, não é a função dele. De novo, recebeu o livre, tocou muito bem, tirou do Marcelo Gros. Tá muito bem o Eder Luiz. Gabriel. Jonas e Gabriel. Escapou bem o Jonas ali, do Dedé. Foi bem, tá chegando bem. Olha o Grêmio, bateu fechado, o Bandeira levantou lá, hein? O assistente marcava impedimento. Tá aí o assistente. Marcou impedimento. Vamos ver aqui, Lédio. Atrás da linha da bola ou na frente, Lédio? Eu achei que ele tava atrás da linha da bola, viu? Um pouquinho, difícil esse lance, hein? Difícil esse lance. Tem que ver exatamente no momento do cruzamento, já. Vamos ver aí, ó. Na hora que bate, ó. É difícil mesmo, hein? Parece que o pé é um pouco à frente, o braço também é apoiado à frente. Me pareceu um pouco à frente, sim. Agora é um lance muito difícil, hein? Tá tentando sair ali do Gabriel. Felipe. Escapou bem do Wilson e finalizou. Sport TV, o canal campeão. Na próxima quarta-feira, o Vasco cumpre aquele jogo do primeiro turno com o Corinthians, aqui mesmo em São Januário. Felipe. Boa bola pro Éder, escapou do Paulão. Chegou o Éder, deu o corte. Papil, a bola bateu no Paulão. Zé Goberto ajeitou, deu um presente pro Gabriel. Lúcio. Lúcio. Douglas. Bola pro André Lima, lance bom. Olha o Grêmio chegando, bate pro gol. Caiu e pegou o Fernando Pras. E vê como o Douglas faz a diferença. Mesmo jogando sozinho na criação do Grêmio. Bela bola, não é? Passe lindíssimo do Douglas. Deixou o André Lima na cara do gol. A conclusão foi muito ruim. Daqui a pouco do nosso intervalo, vamos a Roma, hein? Luiz Carlos Júnior. Vai falar sobre a grande vitória do Brasil e sobre a Itália. Bora pro Éder Luiz. Chegou o papel. Caiu bem, Marcelo Groen. Éder Luiz outra vez apareceu ali nas costas das águas. Pega do Grêmio. O Alício Pena Júnior até agora há pouco não tava parando o jogo, não. Por empurrões e até algumas faltas. Agora já começou a parar. Olha o Jonas. Se livrou, bateu! Gol do Grêmio. E é gol do artilheiro do Campeonato Brasileiro. O Grêmio empata a partida em São Januário. 41 minutos do primeiro tempo. E é o artilheiro. Mais um golaço, né? Ele recebe de costas e faz o giro com muita rapidez. Olha lá. A troca de passos é como ele faz o giro e bate sem chance pro Fernando Brasileiro. O golaço do Jonas. A fase dele é espetacular e ele tá aproveitando muito bem. Belo gol. Mais um belo gol em São Januário. Felipe Aui, mais um dele. Pois é, eu ia falar isso, Jota. É o 18º dele no campeonato. E o de número 70 com a camisa do Grêmio. Só faltam quatro pra chegar no Renato Gaúcho. Felipe. O Wilson já tá diminuindo ali. Caiu o Wilson. Felipe bateu. A bola bateu no Paulão. Já passamos dos 45. Escanteio batido. Bem aberto. Olha o toque. Gol! Gol! Do Vasco em São Januário, Cezinha. O zagueiro tava ali esperando o que pudesse acontecer. E a bola veio pra ele. Ele toca de cabeça pra fazer o segundo do Vasco. 46 minutos. Dá uma olhada aí, ó. Vasco 2, Grêmio 1. Obrigado. Cobrança de escanteio do Felipe baixo. Primeiro toque de cabeça. E o segundo sem marcação nenhuma do Cezinha. Tava bem colocado. A jogada ensaiada do Vasco. Uma jogada claramente ensaiada. Mas mal marcada pelo Grêmio. Que festa ali, ó. Quantos tapas na cabeça ali do Cezinha. Prefere tocar curto ali pro Felipe. Dois para o Vasco. Um para o Grêmio. Felipe Bastos pro Felipe. Chegou. Tentou dar o corte. Deu um corte no Paulão. Depois ele foi bloqueado. E o Paulão tirou. Mas tirou mal. E raçava. O bate pro gol. Pegou o Marcelo. O Grêmio. A gente sempre parte daquela de que o Grêmio tá perdendo o jogo. Olha o lance do Felipe no corte que ele deu ali, ó. Ó. Vai dar um corte no Paulão ali, ó. O Grêmio deveria ter mexido no time ou não é necessário, né? Eu acho que o Renato tá contando que o Lúcio entra no jogo. Pra ajudar um pouquinho o Douglas. Exatamente o que o Felipe faz com o Zé Roberto. O Felipe deixou ali pro... O Felipe Bastos levantou. Paulão. O Felipe tentou dominar. Ganhou a parada ali, ó. Se agumou. Pé esquerdo. Foi até puxado pela camisa. Bateu e a bola saiu. Tá aí o Felipe. Vamos ver de novo, ó. Escapou. Bateu cruzado. O goleirão assustou ali. Essa é a diferença do Vasco. O Vasco tem três jogadores pra decidir nesse momento no jogo. O Felipe, o Zé Roberto e o Éder Luiz. O Grêmio tem dois. O Douglas e o Jonas. E o André Lima um pouco mais à frente. O Renato precisa mexer no meio campo. Ferdinando e Lúcio não estão bem. O Renato vai precisar mexer, alterar o Grêmio, botar o Grêmio mais ofensivo. Segunda-feira, oito e meia da noite, no Bem Amigos, Galvão Bueno recebe Vanderlei Luxemburgo. Olha o André Lima, pé direito, papel. Que bola perigosa. E é escanteio, hein. Chutou de fora da área o André Lima. Vamos ver de novo. O goleiro vai pra bola ali. O goleiro Fernando Pras. Já apitou o Alício Pena Júnior. Defesa agora ficou apenas acompanhando a chegada do Cezinha ali, hein. Defesa do Grêmio não percebeu que o Cezinha tava chegando por trás. Vai autorizar Alício Pena Júnior. O goleiro pegou. Marcelo Brunho. Operação da equipe do Grêmio já dá a confirmação. Olha o Éder. Chega bem o Éder. Tocou pra trás. Felipe deixa... Ah, mas o jogador do Grêmio, segundo o árbitro, pediu pra deixar a bola passar pro Felipe. Sabe aquele famoso deixa? Foi isso que o Alício marcou ali, hein. Tá levantando o braço ali o Alício Pena Júnior. Portanto, não vale tiro direto. Mas se pisar na bola, já tá valendo. Bola rolada. Desviou! Gol do Vasco, Felipe Bastos. 24 minutos do segundo tempo em São Januário. Felipe rolou, ele bateu, a bola desviou. E aí não tem goleiro que resista, né. O Vasco chega a 3 a 1. Engraçado que ele havia feito um gol parecidíssimo com esse, também de falta, na segunda bola, no jogo lá no Castelão, contra o Ceará. Da mesma posição. E a bola entrou do mesmo jeito. Jogador que entrou bem no time do Paulo César Guzmão. Felipe, Zé Roberto e Éder Luiz. Estão se entendendo, a troca de passe acontece, a movimentação, não jogam parados, trocam de posição. Tá dando tudo certo na frente. Douglas. Raio Jonas. André Lima. Devolveu pro Jonas. Boa bola. Chegou o papel! Gol! Que golaço! Jonas. 27 do segundo tempo. Que tabela, que jogada bonita! Belíssima infiltração do artilheiro do campeonato. O Grêmio diminui. Vasco 3, Grêmio 2. O Grêmio tá no jogo. O Grêmio tem recursos pra tentar melhorar seu rendimento no encampo. Agora, pela trabalho agora do André Lima, né? Trabalhando, fazendo a parede. Deu um toque de calcanhar pro Jonas. E o Jonas na cara do Fernando Praes. Dificilmente ele vai perder na fase que ele tá atualmente. O Grêmio volta ao jogo, hein? Cortou o Irasabal. Insistiu ali o Gilson. Ganhou a parada. Lúcio. Levantou pra área. Lúcio! Olha o toque de cabeça espetacular. O goleiro Fernando Praes. Que defesa do goleiro do Vasco. Que bola difícil. O Grêmio tá fechado. Vai o Edel. Pé direito. Bateu. Pegou Marcelo Groi. Sport TV, o canal campeão. Devolução pro Paulão não foi boa. Mas ele ainda conseguiu consertar. Levantou o Diego lá pela direita. Tocou pra dentro. Gabriel! Gol! Do Grêmio! 43 minutos do segundo tempo. Gabriel empata a partida em São Januário. 3 a 3 aqui em São Januário. Gabriel botou na rede. A gente dizia, o jogo tá aberto. Agora a defesa do Vasco não falhou em nenhum momento dessa vez. Falhou, né? Você vê que o Gabriel recebe livre, sem marcação. Ninguém aparece pra encostar nele. Ele tava bem colocado. Renato liberou o Gabriel nesse final de jogo. E ele faz o gol. Por mérito do Grêmio, a chegada do Grêmio, mas também pelo erro de posicionamento da defesa do Vasco. Grande jogo, São Januário. Vem bola pra área do Grêmio. Na segunda trave! Terminou. Apita a Alício Pena Júnior. Minas Gerais. Ele fecha o jogo aqui em São Januário. 3 para o Vasco, 3 para o Grêmio. Décima rodada do segundo turno do Campeonato Brasileiro 2010.